Meu nome é Bruno Black, meu livro Perdes e Ganhos. O título? O amor não foi feito pra mim. Lágrimas escorrem e saem à procura de você. Peço pra elas voltarem, mas elas resolvem ir em frente, em busca do fim dos meus sofrimentos. Queria te ter aqui do meu lado, saciando as minhas vontades, envolvendo todo o meu corpo, mas... Você se foi. Me deixou jogado na porta. Fiquei acolhido dentro do meu mundo e me arremessei ao poço de emoções jogadoras. Me sentia, mas não conseguia me ver. O tempo todo eu era obrigado a carregar a culpa. Mas a culpa não foi minha? Eu estava ali do seu lado, eu estava te contemplando e fazendo de tudo pra te mostrar o meu amor. Mas você parece ter ficado frio, seco, vazio, sem sentido. O que houve? Nossos carinhos eram tão plenos. Cadê você? Onde você está? Sim, você se foi. E eu fiquei, fiquei aqui, só, sem você, sem mim, sem nós. Olhe pra mim! Já sei. Não pode, não é? Mas com quem que eu estou falando? Estou buscando na minha imaginação uma realidade que não existe mais. Mas foi eu que fiquei só. É uma realidade. Eu não posso mais lutar. Eu não tenho mais forças. E sobre o amor que me cercava, esqueci. O amor não foi feito pra mim.